Vamos brincar no Shopping! Eu morrendo de sono, vamos! Tá aí meninas, vamos lá! Bora Eloazinha, essa é a primeira Sara, entre no outro lado e bota o cinto, tá? Cacato! Vamos lá! Sono! Perdão! Tô muito ansiosa! Bora lá meninas, tô morrendo de sono, mas vamos! Vamos! Vamos mamãe! Mamãe, mamãe! Dá um calmo! Cuidado mamãe! Tá certo filhas! Mamãe, bate uma música pra você não dormir! Tá certo! Up� 일�o no meu quarto! Lá, lá, lá! 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 Like, lá, lá! Lá, lá, lá! Vem a brincar comigo! Chegamos, meninas! Vamos lá! Chegamos! 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 Salma, pelo amor de Deus! Eu vou aqui! Sara, com cuidado! Meninas, brincam aí que eu vou descansar um pouquinho! Olá, olá! Vamos para aquele brinquedo ali? Vamos! Vem lá! Nossa, que silêncio! Cadê as meninas? Será que elas estão lá dentro? Sara, Sara! Sara! Não está aqui! Sara! É Loá! Sara, Loá, cadê vocês? Meu Deus! Eu vou de novo! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! É Loá, como é que você foi parar aí? Mamãe, me ajuda! Sara, você pode subir aqui! Oi, mamãe! Sara, eu vou aí! Vamos para o celular! Vamos para o celular! Vamos! Vai! Boa! Eu vou deixando que é estalagado! Consegui! Verde! Azul! Vermelho! Mamãe, vou escorregar naquele escorregado que é gigante! Cuidado, Sara! Tchau! 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 Vem comigo, pessoal! Guás! Solunce! Vã! 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 Tchau! Toma, Léo! Toma! Trove! Eu estou cansada pessoal, essas meninas tem muita energia Espera aí, ela não ama Com outro brinquedo Gente, eu vou nessa escurrada Eu vou nessa escurrada Ah! 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 Nossa! Educante! Woohoo! Ah! Ah! Bonce! Vamos! Ah! Eu quero ir naquele! Ah, pessoal! Tá cansada! Vamo! Uau! Não, 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 não. Mãe, vem vem cá! Eu acho que tá bom! Vamos brincar! Cara, vamos chamar a mamãe pra brincar! Ai, não aguento mais! Eu também tô brincada! Eu quero aquele brinquedo ali! Meninas, vamos embora! Eu não tô aguentando mais! Embora não! Meu Deus! Vamos embora! Não aguento mais! Não aguento mais! Não aguento mais! De novo! Meu Deus do céu! Só tirou umas três vezes! Vamos! Já está muito bom! Chega! Vem! 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 Chega! Não! Não! Vamos! Já tá na hora! Já passou! Não! Ela já passou os minutos aqui, né? Vamos! Não! Quero brincar! Quero brincar! Vamos! Vamos embora! Tá na hora! Vamos! Dê! E aí, pessoal! Se gostaram desse vídeo? Se gostaram... Dê um like! Dê um like! Dê um like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Seu! 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 Seu!